Toda essa estela me liga às três da madruga Perguntando o que eu tô fazendo e se pode me encontrar Fala que tá com saudade do meu beijo e da minha cama Diz que já tá pronta e que não dá mais para esperar Chega tirando minha roupa, mais que mina louca Descendo e subindo ela me satisfaz Arrepia de ponta a ponta, já perdi a conta De quantas vezes ela perdeu mais Ela vem jogando, jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, sentando e não para mais Abusadamente ela vem no clima Na minha cama ela é fã de papo Ela vem jogando, jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, sentando e não para mais Ela vem jogando, 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 jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, 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 sentando e não para mais Ela vem jogando, ela vem jogando, sentando e não para mais Abusadamente ela vem no clima Caralho, Valério Toda essa estela me liga às três da madruga Perguntando o que eu tô fazendo e se pode me encontrar Fala que tá com saudade do meu beijo e da minha cama Diz que já tá pronta e que não dá mais para esperar Chega atirando minha roupa, mais que mina louca Descendo e subindo ela não satisfaz Arrepia de ponta a ponta, já perdi a conta De quantas vezes ela perde mais Ela vem jogando, jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, sentando e não para mais Abusadamente ela vem no clima Na minha cama ela é fã de carteirinha Ela vem jogando, jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, sentando e não para mais Abusadamente ela vem no clima Na minha cama ela é fã de carteirinha Ela vem jogando, 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 jogando a bunda pro pai Ela vem sentando, 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 sentando e não para mais Abusadamente ela vem no clima Caralho, Valério